Em meio à crise e sem treinador, Atlético Mineiro deixa a negociação de Alan com o Flamengo em segundo plano. Colo-Colo do Chile cogita enviar proposta a Arturo Vidal. Sampaoli toma decisão. Acabou a moleza durante data FIFA. Muita intensidade nos treinos e trabalho em período integral. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule se que é uma parte, porque tem muita informação do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. O Flamengo se reapresentou ontem, após dois dias de folga. Sampaoli marcou a atividade para a noite. O elenco treinou por volta de 18 horas. Isso para dar aí o máximo de descanso possível. Ou seja, o elenco folgou dois dias e eles ficaram até o finzinho da tarde, quando se reapresentaram e treinaram à noite. Olha, tinha muito tempo que o elenco não treinava à noite no CT Jorge Launidurubu. Lá já está tudo preparado, com refletores, já tem uma estrutura para treinos noturnos. O treinador também quer aproveitar cada minuto de preparação nessa data FIFA, para o Flamengo chegar voando no próximo jogo contra o Red Bull Bragantino em Bragança. Aliás, o Flamengo enfrenta o Red Bull Bragantino em Bragança e depois, no fim de semana, enfrenta o Santos lá em Santos. O primeiro treino do Flamengo, após dois dias de folga, foi marcado pela divisão de atividades na academia e no campo. O elenco participou aí das duas sessões. A partir de hoje, quinta-feira, a palavra de ordem no Ninho Durubu é intensidade. Ou seja, acabou a moleza, vai todo mundo treinar muito bem com o Sampaoli. Ele ontem fez aí uma postagem em suas redes com o sorriso no rosto e a vontade de trabalhar, fazer esse time do Flamengo jogar, dar a volta por cima e conquistar títulos na temporada. O treino de hoje e o treino de amanhã, sexta-feira, será em dois períodos. Ou seja, o trabalho vai ser em período integral. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa decisão aí do Sampaoli de colocar a molecada para trabalhar. Aqui é trabalho, meu filho. Acabou a moleza. Vamos com tudo. Bom, informação aqui do Mercado da Bola, do meu parceiro, meu amigo, já viajamos muito aí lado a lado com o Flamengo, Bruno Brás. O jornalista Bruno Brás, ele trouxe que o Colo-Colo cogita aí fazer uma proposta para levar, já em julho, o volante Arturo Vidal. E aí, o que pesará na balança é se a equipe conseguirá aí se classificar para as oitavas da Libertadores, onde atualmente é o lanterna do embolado Grupo F. Mesmo o Colo-Colo na última posição ainda tem chance de se classificar na última rodada. Basta o Colo-Colo vencer o Deportivo Pereira e torcer por um empate entre Boca e Monáguas. O Boca já está aí praticamente classificado no Grupo F, então o Colo-Colo precisa vencer o seu jogo e torcer por pelo menos um tropeço aí do Monáguas, um empate com o Boca Juniors. Outros pontos que fizeram o Colo-Colo repensar a investida são os sinais de que a relação entre Vidal e Flamengo está aí próxima do fim e que muito dificilmente uma renovação acontecerá. Inclusive ontem eu falei aqui dessa situação do Vidal, assim que ele chegou no Chile para se juntar à seleção com o seu irmão aí que também joga e está jogando muito no Flamengo, o Eric Pulgar, ele foi perguntado sobre o futuro. Ele falou, olha, de uma coisa eu sei, no Flamengo eu não jogo em 2024. Devo cumprir o meu contrato, se aparecer alguma proposta, alguma coisa, a gente vai sentar e conversar, mas hoje eu tenho um clube, meu clube é o Flamengo, recebo por lá, estou empregado, tenho contrato até dezembro. E aí isso repercutiu muito, não só aqui no Rio de Janeiro, mas principalmente no Chile. E aí o Colo-Colo que já tem aí esse desejo de contar com o Arturo Vidal, ficou, opa, peraí, ele não vai renovar? Então se a gente classificar para as oitavas da Libertadores, a gente faz esse investimento, a gente faz essa contratação no Arturo Vidal. Se chegar uma proposta ao volante chileno, o Flamengo não deve dificultar a saída do atleta. Bom, vamos falar agora de Atlético Mineiro, Alan e essa situação, o torcedor já não está aguentando mais, está com uma certa impaciência, já virou novela. Mas a gente vai trazer aqui a última informação, porque com a mudança no comando técnico do clube mineiro, o Atlético deixou a negociação aí em stand-by, ou seja, em segundo plano. A gente já tinha falado isso, quem é seguidor, quem é inscrito aqui no canal, há alguns dias eu falei que o bicho está pegando lá no galo, o clima está quentíssimo, o Eduardo Cudê abandonou o Atlético Mineiro, foi para a Argentina, aí o Atlético achou que ele tinha ido embora, não ia voltar, e aí acontece que ele vai voltar e eles vão conversar lá, mas a informação do site Fala Galo, especializada em notícias do clube lá de Belo Horizonte, de acordo com essa publicação, a diretoria está com as atenções voltadas exclusivamente para a busca de um substituto para Eduardo Cudê. E com a chegada de um novo treinador, o volante, ele está aí aguardando uma definição. A venda do Alan faz parte aí da necessidade de gerar receitas, já que o Atlético Mineiro não vive boa situação financeira, né? E aí, essa notícia de que ele iria para o Flamengo, está negociando com o Flamengo, isso aumentou ainda mais a crise. Os torcedores do Atlético estão pé da vida porque estão perdendo o Alan, que é um jogador considerado titular lá no time do Atlético Mineiro, perdendo também para o maior rival, podemos dizer assim, depois do Cruzeiro, que é o Flamengo. Muitos torcedores do Atlético, que eu converso com vários deles, eles falam que o maior rival do Atlético Mineiro hoje é o Flamengo, eles não consideram mais o Cruzeiro como rival, né? Por conta da situação do Cruzeiro, ficou anos aí na segunda divisão, todo Cruzeiro e Galo, o Galo se dá bem e vence. Então, a rivalidade com o Flamengo aumentou muito, eles não querem perder o Alan para o Mengão. O Juliano Bertolucci, que é o empresário do jogador, está aí resolvendo, está aí nas tratativas com o Atlético Mineiro, ele que tem vários jogadores no Flamengo, tem bom acesso aí com a diretoria rubro-negra, ele que está tocando diretamente essa negociação com os investidores do Galo, porque não compete mais ao diretor executivo, o Rodrigo Caetano, que também passou pelo Flamengo. Se tivesse a cargo do Rodrigo Caetano, essa negociação não aconteceria, porque o Rodrigo Caetano também não quer perder o Alan para o Flamengo. A gente pode ter uma novidade nos próximos dias. Hoje, um dos maiores advogados, um dos mais conceituados, que entende muito de futebol e faz transferência, grandes transferências, fez a transferência do Neymar, do Santos para o Barcelona, do Barcelona para o PSG, faz a transferência de vários atletas da Europa para o futebol sul-americano e vice-versa do futebol sul-americano para a Europa. O doutor Marcos Mota, ele publicou a seguinte frase hoje, quem controla o jogador, controla a operação. Bom, o que ele quer dizer com essa frase, interpretando aqui? O empresário controla o jogador, ele coloca o jogador onde ele quer. Então, quem controla o jogador, controla toda a operação. Então, vamos aguardar aí, pode ter sido alguma letra, algum estágio avançado de negociação do Flamengo, mas a situação é essa. O Atlético Mineiro ainda não respondeu ao Flamengo, não bateu o martelo, essa negociação pode sim acontecer ainda nesta semana, mas acontece que existe algo que preocupa mais o Atlético Mineiro, a situação do novo treinador. Quem será o substituto de Cudê? Então, vamos aguardar aí. O Flamengo tem muita cautela no mercado, ciente das dificuldades das negociações com o Alan e também com o Uruguai e Dela Cruz, mas o Flamengo está se antecipando aí, joga com o tempo a seu favor. A próxima janela que só abre no dia 3 de julho, fechando aí no dia 2 de agosto. Alguns jogadores que são reforços do rubro negro já com data para chegar, casos do goleiro Rossi e do ponta-direita Luiz Araújo, eles que já possuem pré-contrato assinado com o Flamengo e devem chegar aqui no Rio de Janeiro já para se apresentar ao elenco, trabalhar com o Sampaoli na última semana do mês de junho. Lembrando que eles só podem entrar em campo quando abrir a janela no dia 3 de julho. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a sua participação, a sua audiência, pedindo mais uma vez o seu like, a sua inscrição aqui embaixo, no botão inscreva-se e dizer da super promoção que está acontecendo lá no Clube do Rafa. Super promoção mesmo, hein? Olha, o valor caiu significativamente. A gente estava aí com o Clube do Rafa, ação show de prêmios, está rolando ainda, é só você colocar aí clube do rafla.com.br. Tudo junto. Ou clicar aqui no primeiro comentário fixado e os bilhetes promocionais caíram de R$ 49 para R$ 39. Isso mesmo, a partir de R$ 39, comprando mais de dois bilhetes, você já paga no valor promocional, você concorre a um iPhone 14, a um manto do Mengão, a um PS5, o manto do Mengão, a uma Smart TV de 50 polegadas e um manto do Mengão, a um notebook e um manto do Mengão, a um Vale de R$ 2 mil e um manto do Mengão. Tudo isso por R$ 39, você já concorre, pega os seus números da sorte, clicando aqui no primeiro comentário fixado ou acessando aí clube do rafla.com.br. Vamos com tudo, hein? Saudações, jubro-negras, eu volto com novidade do nosso Mengão no próximo vídeo. Valeu, nação!